Fala aí galera bruta do MontaBike Nova Lima 2024, esse é o briefing técnico com todas as informações mega importantes para vocês participarem desse maior evento do MontaBike do Brasil 2024, pode apresentar, no nosso não tem lero lero, 1500 inscritos são 1500 inscritos mesmo, então vamos lá, temos uma córdia aqui, tem muita coisa, em primeiro lugar agradecer a prefeitura de Nova Lima, toda a equipe do João Marcelo, que realmente não comprou o esforço para entregar para a gente um evento sensacional, então junto com eles, nossos patrocinadores costumeiros, a Lóia, a Lóia, o Prodótico do Dia, que são nossos patrocinadores de Cota Ouro e Prata, e também todos os nossos parceiros que estarão lá no evento, contribuindo para que a gente possa fazer uma festa muito legal para todo mundo que vai participar, para a família, nosso evento é um evento para a família, para os amadores, então estamos felizes com o que a gente vai poder entregar para vocês aí, nesse próximo fim de semana, que seja o final de junho. A entrega de kit começa na quinta-feira, lá na loja do Brutalidade, de 12 às 18 horas, meio-dia às 18, na sexta-feira às 16, às 20 horas, no local do evento, aí já lá no local do evento, Sindicato dos Mineiros, lá em o Norte de Calho, antes da ponte, é um lugar novo. Sábado de 11 às 18 para o Mountain Bike, vai ter entrega mais cedo, mas é para a galera do Play Run, e domingo de 6 e meia até a hora da largada, também entrega de kit. Para retirar o kit para vocês, tem que levar R$ 5,00 para a sua identidade, ou fazer um kit lá de R$ 5,00. Para o que é esse R$ 5,00? É para a gente ajudar os cachorros de rua, lá de Honório de Calho, não é uma associação ainda, mas é um caminho para si. É uma galera que se juntou para cuidar dos cachorros de rua, são muitos lá, inclusive alguns de vocês que já foram pedalar lá, já viram, talvez algum cachorro até foi atrás de vocês já. Então a gente vai doar todo esse dinheiro arrecadado para duas lojas de ração pet lá de Honório, onde vai ficar circulando lá, o que é muito legal também, e a gente vai apresentar a mão para vocês. Com esse dinheiro eles vão comprar ração, dar banho, remédio, vacinas, ao longo do ano eles vão ter algum problema, tá bom? Então essa ação, inclusive, eles vão estar com uma tenda lá no nosso evento, com uma adoção responsável. Então vai ter alguns cachorros lá que são super idóceis, super legais, que vão estar lá disponíveis para quem quiser fazer uma adoção responsável, beleza? Então, levou isso, se for para outra pessoa, você tem que levar a foto da identidade da pessoa para pegar o kit, tá bom? A não ser que você seja peso bruto, aí não pode ser, tem que ser você mesmo, porque eles vão fazer a pesagem nova da retirada do kit. Então, falei da entrega de kit e estacionamento, tem um link lá no nosso site, compre, se comprar pode valer para o sábado e domingo, não tem problema. Se você optar por estacionar na rua, respeite os moradores locais, garagens, placas, esquinas, vamos contribuir para o trânsito de Honório do Itá, tá bom? Então, o ideal é parar o estacionamento de 700 metros lá do local, se não, para nos lugares que são permitidos para a Honório do Itá, tá bom? Então, 9 horas a gente tem a largada do completo, 9 dias do reduzido. O completo vai largar a Z-bytes na frente e, na sequência, o alinhamento misturado para o ano de chegada. E, do outro lado do alinhamento, estará o reduzido e, na hora que largar o completo, vai adiantar para fazer a largada às 9 dias. A gente tem 2 quilômetros de deslocamento de asfalto, vamos seguir os carros, né, que estiverem na frente. Passou num lugar que se chama Realíssimo, que é um restaurante, um centro de evento. Decida, começa a estrada real, a gente vai soltar vocês. Então, o plano 2, o plano 1, mais ou menos, começa de fato. A estrada real é o plano 6, o plano 2 é o plano 8, são 6 quilômetros, sobe e desce. O trânsito não está fechado, tá? Tem pouca circulação, mas tem circulação. Então, vamos ter consciência de andar na mão de direção e não abusar muito nas descidas. Está só começando, então, todo mundo tem cuidado com a província para a gente não ter problemas de acidente ali no começo. Normalmente tem, porque muita gente não nasce. Fique na rua e evite acidentes, beleza? Não deixem bicho nas trilhas, lugar nenhum. A gente está no Parque Nacional Serra do Gandarela. É um lugar maravilhoso, trilhas espetaculares. Realmente é o percurso mais legal que existe de todos os desafios que a gente traz. Eu acho que é até mais legal que a canasta. Então, vamos cuidar do lixo nas trilhas. Se encontrar algum técnico, por favor. Respeitem também os adversários, os coleguinhas de bike. Não vamos... Tem muitos single track, não vamos ser ignorantes, ficar batendo na roda da frente, gritar. Vamos ser corteses, tá bom? A harmonia, acima de tudo. Então, do plano 2 ao plano 8, é a estrada real. Do plano 8 ao 10, é uma conexão entre a estrada real, né? Vocês vão ter uma viradora forte para seguir a do ET-STAVA. São passados dentro de um bairrozinho, lá de Luacinho, que é outra cidade. E aí vocês vão direcionar para subir domingo. No próximo 10, começa o Polar Challenge. O regulamento está lá no nosso site. É o segmento que a gente vai criar do Strava. Vai valer um Polar GTX Pro, dois para o lançamento da Polar. Tanto o homem, quanto a mulher mais rara, tá bom? Independente do percurso, independente da categoria. Mas, tem que seguir as regras que estão no regulamento lá no nosso site. E de outro, para você não se frustrar. Não é quem chega lá em cima do primeiro. É quem faz o segmento mais rápido. É rápido depender do Strava, tá bom? Então, a gente tem uma olhada no regulamento para vocês não se frustrar. No ponto 10 ao 14, é o Polar Challenge. Um flag lá, indicando para vocês o começo e o final. Tenha tempo, tá? Toda a sanização está no lugar. Cabe a vocês ficarem atentos, beleza? Então, no quilômetro 15, a gente tem o primeiro ponto de apoio e é também a divisão de percurso. A essa altura, o pessoal mais rápido do reduzido já alcançou os mais lentos do completo. Então, tem que ficar atento. O completo vai para a direita, descendo. E o reduzido vai para a esquerda e vai continuar a subir o molinho. A subir o molinho, beleza? Então, quilômetro 15. Agora, eu vou falar do reduzido. Depois, eu volto a falar do completo. O quilômetro 15 e o quilômetro 18. Você tem mais 3 quilômetros de subida duríssima. O visual também vai ficando cada vez mais impressionante. O alto da serra do Gandarela. E aí, no clube 18, vocês têm a segunda hidratação. Então, o quilômetro 15 e o quilômetro 18. É pertinho, mas é porque depois a hidratação do 18 é também o pessoal completo na volta. Ali é onde vocês têm o churrasco. Tem a banda tocando. Tem a Shimano. O apoio dele da Shimano vai estar lá. E é o começo da Compotronics também. É uma trilha famosa, querida, mas polêmica. Mas é a trilha que existe, a única que existe para descer é a serra. Então, a gente subiu com a estrada. Já voltou para o Norte. A única opção é a serra. Então, ela tem 7 quilômetros de extensão. Muito sobre-desce. Muita pedra. A gente vai sinalizar as linhas melhores para vocês. Então, eu e o Bro, vamos lá amanhã, até quarta-feira. Já com as plaquinhas de sinalização da melhor linha. Não quer dizer que é fácil a linha que a gente vai indicar para vocês. Mas, entre todas que existem, é a mais fácil. Então, a Compotronics vai no bloco de 18 ao 26. No meio dela tem o desafio da Dona Índia. Então, é uma homenagem que a gente está fazendo para a minha mãe. O homem e a mulher mais rápido também, pelo segmento de Strava, vão ganhar, na prova da premiação, o Vaso de Graçóis. Que era a planta favorita dela. Então, vai ter uma plaquinha lá. O segmento da Dona Índia. Vocês passam a força que vocês acharam que der essa vida da Dona Índia. Aí, no bloco de 27, acaba a Compotronics. E aí, vocês tem mais um quilômetro e meio de estrada até o fim da cronometragem. A cronometragem acaba um quilômetro e meio do lugar do evento. Uma área mais ou menos plana, mais ou menos recena. Está lá o nosso pós-pro e também o cara da cronometragem, que é o Google. Então, daí vocês vão ter mais um quilômetro e meio. Vão seguir os estados. Não parem para bater papo olímpico, é perigoso. Desçam seguir as indicação dos estados. E lá na arena, vocês fazem pós-prova aquele bate-papo. Lá na arena, vai ter água, Coca-Cola, açaí feste, Red Bull, isotônico, banana e muitas atrações para você e sua família. Então, vão até a arena para pegar medalha também, inclusive, porque a gente não vai entregar medalha depois. Tem que ir com a bike pegar medalha, porque a gente vai fazer um X na plaquinha de vocês. Está bom? Para evitar que os pipocas peguem a medalha. Inclusive, os pipocas são muito feios. Se vocês conhecerem alguém que está indo na pipoca, peçam para não irem, atrapalhem a organização. São pessoas que, infelizmente, não conseguem fazer a inscrição, mas que querem ir do mesmo jeito, mas atrapalhem a organização. É perigoso. Enfim, não valorizem, não incentivem ninguém na pipoca. Está bom? Então, beleza. Total, 29 quilômetros. E a gente vai voltar para o completo lá no quilômetro 15, divisão de percurso. No quilômetro 15, às 16 e meio, uma estradinha com descida veloz. E está ficando mais curta a estrada, no final dela tem o Rock Garden. Às vezes atravessa uma ponte que a gente refaz todo ano, que é sobre a Cachoeira do Mingu. E aí começa, assim, o setor de single-trek. Esse setor de single-trek vai do quilômetro 16 até o 36. São 20 quilômetros de trilho. Tem vários lugares para passar. Raros lugares são single-trek mesmo. Se só tem uma linha nesse trecho, quase todo tem um lugar para passar. Mas é um lugar extremamente isolado e extremamente difícil acesso. Tem uma descida muito perigosa e o resto é mais subindo em plano. Então, tenham precaução, no quilômetro 25, que é essa descida perigosona. Porque lá vai ter brigadista, vai ter socorrista, mas é difícil o acesso. Está bom? Então, porto muito cuidado nesse trecho do quilômetro 16 ao 36. Nesse meio tempo, vocês vão passar no mordo careca, passar na trilha Whistler, que se dá um hidrão perigoso. Então, em plano 30, vocês têm a seguinte hidratação de vocês. No meu tempo completo. Todas as hidratações, galera. Água. Tem somente para vocês porem a garrafa ou com o meu deck. E nos copinhos tem coca, isotônico e maltexina. Está bom? Não pode jogar água na garrafa, água na cabeça, porque tem água restrita. Esses pontos todos são difícil de acesso. Então, não joguem água na cabeça, se não tomar a dúvida do nosso staff lá, que ele não vai permitir. Está bom? Pipoca, pelo amor de Deus, nem pense em parar, porque a gente está com as coisas contadas para quem está inscrito. Então, no plano 30 é o segundo hidratação. Já viram mais ou menos uma estradinha, mas ainda é trilha. No plano 36, vocês voltam para a estrada, de fato, a estrada do Mingu. Voltando para a região do Bardo Amado, tem uma descida de talco muito curiosa. Então, pozão, tem carro, moto circulando, TV, se você está batendo de um acidente lá. Então, tudo isso circulando lá e vocês também. Nada está fechado para a gente. Então, tem muita precaução nessa crise do plano 36 ou 39. No 39, vocês encaram, vocês vão chegar na terceira hidratação, onde é o ponto de apoio final, que é o turrasco, onde tem a banda tocando, onde tem o ponto da Shimano. O primeiro começa a Computronics. Tá bom? A Computronics, do plano 39 ao 46, no meio dela tem o segmentado do Dona Ingrid. E logo para sair da Computronics, no quilômetro e meio, tem o fim da prova para a nova entrada. Tá bom? Na estradinha, vai ter a platinha faltando um quilômetro e tal, mas é na trilha, então pode ser que você não veja. Saiba que vai acabar logo depois que sair da Computronics. Tem o tupetinho subindo, a gente já desce praticamente até a chegada. Então, é uma área um pouquinho mais plana. Mas é o melhor lugar, com mais segurança, para a gente fazer a chegada. Acabou? Não fiquem batendo papo por ali, como eu falei no reduzido. Vão para a arena, o quilômetro e meio, se temos staff. Lá vai ter a medalha, lá vai ter Red Bull, vai ter Coca-Cola, vai ter açaí e fresco, vai ter água gelada, vai ter banana, vai ter show, vai ter sua família. Então, por favor, estejam com segurança e vão logo para a chegada para fazer tudo isso. Não vão me entregar a medalha depois. Ah, não peguei minha medalha, fui para casa. Não vai ter, na segunda-feira já é, acabou. É, 15 horas a premiação, 15, 17, 2 horas a semana de premiação. Todo mundo tem que subir com a roupa de bike para ser premiado. A gente vai fazer a premiação do Polar Charles, do desafio da dona Ingrid, e de todas as categorias, sequências aleatórias, de acordo com o que a economia metade está passando para a gente. E não conseguimos atender pedidos individuais de fazer minha premiação para o meu turno, beleza? Então é isso, galera. Maior evento do ano no Brasil, trilhas espetaculares, arena maravilhosa, shows imperdíveis, inclusive Barão Vermelho. É isso aí, estamos esperando vocês na quinta-feira lá na loja. E a partir de sexta, lá no Alicário, Clube do Sindicato dos Mineiros. Beijão para todo mundo. Valeu.